Taca, taguer, dois, escape, que hoje nós vai pra céu É que os menino é ruim, perito e dá problema Na liga sou inteligente, na favela maloqueiro Faço cor e dou galipo pra poder ganhar o dinheiro Na caminha da sinistra, trombe meu, mano, sei, ó É zero, atravessar, eu tive que mandar, sei, dó De pistola, metranquinha, no beco, tô de fuzil Que se for do Zecal, vai, ah, ah, ah Não vou falar palavrão nessa canção que tem criança Que me assiste na TLA e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar para si mesmo que o sovelado venceu Que o sovelado venceu Taca, taguer, dois, escape, que hoje nós vai pra céu É que os menino é ruim, perito e dá problema Na liga sou inteligente, na favela maloqueiro Faço cor e dou galipo pra poder ganhar o dinheiro Na caminha da sinistra, trombe meu, mano, sei, ó É zero, atravessar, eu tive que mandar, sei, dó De pistola, metranquinha, no beco, tô de fuzil Que se for do Zecal, vai, ah, ah, ah Não vou falar palavrão nessa canção que tem criança Que me assiste na TLA e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar para si mesmo que o sovelado venceu Que o sovelado venceu Taca, taguer, dois, escape, que hoje nós vai pra céu É que os menino é ruim, perito e dá problema Na liga sou inteligente, na favela maloqueiro Faço cor e dou galipo pra poder ganhar o dinheiro Na caminha da sinistra, trombe meu, mano, sei, ó É zero, atravessar, eu tive que mandar, sei, dó De pistola, metranquinha, no beco, tô de fuzil Que se for do Zecal, vai, ah, ah, ah Não vou falar palavrão nessa canção que tem criança Que me assiste na TLA e também tem esperança De tirar sua coroa da favela como eu E mostrar para si mesmo que o sovelado venceu Que o sovelado venceu Oita, taguer, dois, escape, que hoje nós vai pra céu